Essas cobras, essas cobras brincam de serviço, vai lá, vai, menino moribonde com a cobra, ó, aí, ó, aí, ó, você tá com medo da bicha, aí, menino moribonde, como é que cê fez aí, menino moribonde, ó, como é que cê fez aí, cuidado, meu irmão, tá, que agora ela tá, menino moribonde pegou de mão, ó, é, a terceira cobra mais do que, mais venenosa, aí, a terceira cobra mais venenosa, aí, a araca do rabo branco, ó, agora, galera, vocês não fazem isso em casa, não, porque a cobra, ela é uma cobra mansa, mas, ao mesmo tempo, como é que posso dizer, venenosa, venenosa, porque ela joga longe, bota no hito, ah, menino moribonde, pra nós soltar na mata, nós fazemos a soltura dela ali, que tem criança aqui, né, nós pegamos, não pode matar, aí, vou soltar ela ali, o rabo branco, aí, ó, a araca do rabo branco, ó, eu vou fazer a soltura dela ali, valeu, gente, obrigado, inscreve-se no canal, dá um like. E aí E aí E aí